Muito provavelmente. Ora, quem é que temos aqui hoje? Temos cá alguns dos atores que fazem parte desta belíssima série. Dalila Carbo, Ana Bela Prometa e Sérgio Freia. E ainda vêm mais. E ainda vêm mais. Sejam bem-vindos à nossa casa. Voltem sempre. Oh, Dalila, tu sentes prima para todo o elenco. Tu és uma atriz extraordinária. E depois daquele brilhante papel que fizeste da Flor Bela, voltas aqui num registro mais contemporâneo, não é verdade? Um registro mais contemporâneo, sim. É bom variar. A nossa carreira é feita dessas cores todas, irmos podendo variar personagens. A Flor Bela foi um projeto muito especial, não é? Nós, eu tenho um... Houve tempo para preparar, houve tempo para entrar. Foi um trabalho rigoroso, um trabalho... Criou-se ali uma equipa, um gangue de trabalho extraordinário e foi um projeto que me realizou particularmente. Este aqui foi outro ritmo. Tivemos... Tivemos um objetivo complicado, que era de gravar 80 episódios em dois meses e meio. Portanto, não há tanto tempo para o detalhe, para o pormenor, mas dentro das condições que nós temos neste momento, que é aquilo a que o país obriga, acho que criou-se uma equipa e um grupo de trabalho também bastante coeso e cheio de complicidades e pronto. E a verdade é que vocês os três raramente se cruzam na série, porque a Dalila é médica e trabalha no ambiente do Hospital de Santa Catarina. A Anabela e o Sérgio trabalham nos Jardins Lógicos. Qual é que é o vosso papel? Paremos pautando aqui a conversa. A Anabela. A Anabela, as minhas primeiras. Estão apaixonados, não é? Estão apaixonados na série. Sim, nesta altura, nesta altura, eu não sei como é que está a história agora, mas acho que estamos super apaixonados. Já, já, já. E andamos naquele toque e foge e quem sabe ficamos juntos, não sei. Eu sou uma bióloga que vim de África, tive um trauma muito grande e depois, entretanto, acabo por entrar para a equipa do Jardins Lógicos, onde ele é o meu patrão. Aliás, eu convido várias pessoas para trabalhar no Jardins Lógicos. Sou veterinário lá, sou pai de duas filhas, viúvo, e pronto, e preciso de me apaixonar. E a Anabela vem colmatar ali uma falha no teu coração. A Anabela aparece a Jane da Selva, basicamente. Portanto, dedica-te à biologia. Mas foi muito divertido, porque nós, embora tenha sido muito pouco tempo, tivemos a oportunidade de estar no Jardins Lógicos durante, foram o quê? Dois ou três dias, a aprender um bocadinho qual é o trabalho dos tratadores e é inacreditável o trabalho que eles fazem. E eu não fazia a mínima ideia que eles são apoiados por grandes empresas, como os Continentes, os Pinhos, os Doces, que oferecem comida para os animais. De facto, é um trabalho inacreditável que está ali por trás do Jardim Lógico. Em termos de processo de trabalho, é uma série, mas acabaram por gravar como se fosse uma novela. Sim, sim, sim. Sim, o ritmo era alucinante, sim. Para as pessoas não perceberam, qual é a principal diferença? Há várias, não é? Para além da velocidade, penso que também a nível dos conteúdos, dos textos, não é? É um texto que foi escrito como se fosse uma novela mais pequena. E depois tem a ver com o estúdio, estivemos sempre em estúdio para rentabilizar, em vez de haver equipa de estúdio de exteriores, estivemos duas equipas em estúdio, para ser, pronto, para rentabilizar, isto é tudo uma questão de tempo. De tempo, sim. E tem a ver, basicamente, eu penso que com a história, com o tipo de escrita, e com, basicamente, o processo de trabalho, o facto de ter sido gravado à velocidade e nas condições de uma novela. Que não é mau, quer dizer, isto dá-nos uma certa destreza, uma certa elasticidade e jogo de cintura, não é? Somos obrigados a reagir na hora, a situações, quer dizer, há pouco tempo para pensar, portanto, temos que pensar pressa e tal. Houve ensaios, de qualquer forma, tivemos duas ou três semanas de ensaios que foram bastante proveitosos, nós trabalhámos um bocadinho a fundo, tivemos diretores de atores incríveis e ainda fizemos, no caso deles, eu não estava no núcleo do Jardim Zoológico, fomos a um hospital, ainda tive a oportunidade de assistir a duas cirurgias, saber determinadas questões técnicas que não foram, assim, tão necessárias como inicialmente eu previa, mas que, apesar de tudo, é necessário, não é? Para nós não banalizarmos a profissão das pessoas que estão ali a ser representadas, que é assim, um bocadinho, há sempre aquele respeito, não é? Eu já fiz de médica, ainda por cima já estive, já estive como atriz a representar o setor da saúde e é uma coisa que eu tenho sempre imenso cuidado em não banalizar as coisas e às vezes qualquer dúvida que possamos ter, eu, no caso de não haver tempo, ligava a médicos para ter a certeza que estava a dizer corretamente as palavras ou que não ia palpar a barriga de um doente no sítio errado, etc. Mas há sempre coisas que eventualmente podem falhar, não é? Como dizem, estão-nos sempre a dizer isso, que é a ficção não é a realidade, a realidade não é a ficção, mas nós gostamos sempre de nos aproximarmos e sermos os mais fidedignos possíveis à história que nós estamos a contar, não é? Para não entrar em ruptura com pessoas que estão ali a ser representadas e que têm que ter credibilidade e a dignidade das suas profissões e são... e estamos... é isso. A Anabela e o Sérgio, os personagens, aliás, representadas por ambos, estão apaixonadas no Jardim Zoológico e nós vamos desperitar esse amor. Em que zona? Em que zona do Jardim Zoológico? Na zona dos Pondas, não. Em todas as zonas. em todas as zonas. É, não é? Então vamos até lá. Mais na cafeteria? Sim. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Joana. E a Simone, como é que está? Está abatida, mas na situação dela é normal. Não é uma situação fácil. A quimioterapia deixa um bocado abalada, mas é um mal necessário. Se precisarem de ajuda, já sabem, podem contar comigo. Obrigada, Sérgio. Joana. Só queria que soubesses que eu e a Rita que eu e a Rita não estamos juntos. As coisas não estavam a funcionar entre nós e então decidimos ficar por aqui. Vocês pareciam estar a dar-se tão bem. Sim. Mas aquela relação não me estava a satisfazer. Por que é que tu me estás a contar isto, Sérgio? Queria que tu soubesses por mim. Queria-lhes achar estranho me ver a Rita por aqui, entretanto, então queria dizer-te. Eu já te disse que a tua vida pessoal é-me completamente indiferente com quem tu andas ou deixas de andar não me diz respeito. Ok? Ok. Pensei que gostasses de saber. Com licença, eu tenho que ir trabalhar. Sinais de vida. Tem um link extraordinário. São José Correia, também Joaquim Horta. No vosso caso, se tiveram algum tipo de preparação, visitaram o Jardim Zológico antes de começar a série? Como é que foi? Olha que sorte. Sérgio, era não. Fomos vários dias, bem cedo, às sete da manhã, ver a distribuição da alimentação. E como é que funciona já agora? Ora bem, aquilo tem muita gente a trabalhar para... É uma cozinha gigante, não é? Os animais têm de ser alimentados antes do Jardim Zológico abrir. Abrir, claro. E eles estão habituados a serem alimentados que é por volta das... Sete da manhã. Eu acho que nós atrasámos a equipa naquele dia, e os animais estavam a ficar... Fomeados. Fomeados. Se lhes aparecem à frente, ia ver o que era um náquo. O que será um pequeno almoço de um leão? Ora bem. Aquilo é indescritível. Nós chegamos à cozinha e existe tudo. Nós passamos uma experiência... pintainhos mortos. A ratazanas dentro da embalagem. Para terem uma ideia... Depois os primatas tinham, por exemplo, existia pães doces, o pão de leite, que o continente, por exemplo, tinha doado o pingo doce. Já não sei, não quero estar a fazer com a publicidade. Já está a fazer. Mas eu acho que este trabalho é importante. O que eu achei extraordinário, no meio disso tudo, foi... Eu sou um adepto, eu adoro o Jardim Zoológico. Foi um grande presente, de facto, este papel. E a ideia que eu tinha quando ia lá era... Eu ficava sempre triste quando vi os animais presos, porque no fundo eles estão sempre presos, não é? E ali deu-nos a oportunidade de conhecer o carinho que aquelas pessoas têm a trabalhar com aquelas... com os animais e eu achei isso... achei isso fantástico e fiquei... fiquei mesmo emocionado com o carinho que eles têm com os animais, de maneira como tratam e que tratam como se fossem quase pessoas. e no fundo são quase pessoas. Eu e o João apresentámos a festa em direto para a RTP dos 250 anos do Jardim Zoológico, também foi maravilhoso. E o espaço mudou imenso, os animais têm outras condições. E há pessoas que estão lá por amor mesmo, não é propriamente por receberem muito. Sim, não recebem quase nada. Achei isso fantástico, mesmo, mesmo. E vocês retratam também isso na série Sinais de Vida? E ajudaram-nos imenso. O cuidado que eles têm com... Nós ficamos a saber o que era o enriquecimento ambiental, constantemente a darem estímulos diferentes aos animais para eles também não entrarem um bocadinho na monotomia e sentirem-se... E na rotina. Sim, os veterinários foram fantásticos comigo e com o São José que nós fazemos os veterinários e foram incansáveis connosco. se a vida está quase a chegar ao fim, não vamos contar o final. Não contem, não contem. Não vamos contar o final, mas queremos saber afinal o que é que vão fazer a seguir depois deste final, deste trabalho que foram quantos meses? Dois e meio, não é? Quase dois e meio. Nós chegaram dois e meio porque a equipa foi tão esforçada que nós acabámos antes do tempo. Rebentaram-se as águas antes, não é? Não é bom. Nós vamos estar a apetar cada vez mais. Pois, então não os habituei mal. Então o que é que vão fazer a seguir? Começamos pelo Térgio. Eu estou a começar a gravar a nova novela da RTP que ainda não tem nome certo e pronto, é isso. É uma novela que vai estrear à hora de almoço lá mais depois de verão, penso eu. Pronto, muito bem. Vou fazer uma outra incursão pelo mundo da televisão com uma série mas por enquanto estou dedicada ao Teatro Estorim que eu dirijo. Vou ter uma estreia com a minha irmã que passa publicidade. Minha irmã vai estrear uma peça agora na quinta-feira com a Paula Luís que é Os Imortais por Sete Dias que vão estar até dia 19 no Teatro Estorim e portanto trabalho não me falta. Felizmente. Dalila. E pronto, a mim trabalho não me falta mas não remunerado que a gente agora estamos a atravessar uma fase de boas voltadas. Estou a estagiar, não é? Estou a estagiar. Novamente. Portanto, em princípio vou voltar agora ao teatro muito brevemente ainda não posso divulgar porque estamos à espera de, enfim, certezas de espaço etc, de elenco etc mas será a curto prazo que eu tenho muita vontade agora de fazer teatro vou continuando a fazer locuções vou continuando com a minha itinerância entre Lisboa e Madrid e também existe um projeto de uma minissérie mas que ainda está em stand-by portanto também é melhor não criar grandes expectativas eu vivo muito a curto prazo eu não projeto a longo prazo vou deixando a vida acontecer e normalmente tem acontecido portanto eu apesar da conjetura atual eu sinto-me bastante otimista que as coisas vão acabar por encontrar o rumo certo o seu rumo também acho que sim diz, 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 Ana Bela e a dizer que ela está nomeada para o... diz, diz diz, diz nomeada por Globos de Ouro pelo papel da... da Bela maravilhosa ai, melhor atriz vou votar vamos votar vou votar vou votar agradeço o apoio condicional da Tânia e do João neste papel que eu percebo que eu queria muito obrigado o papel que passou em televisão e também em cinema e neste momento aliás, o projeto é cinema nós começámos por estar em sala durante 3 meses e meio que foi muito bom tivemos mais de 40 mil espectadores foi uma... uma... uma grande exibição ficámos todos muito felizes com o feedback do público e depois a RTP neste momento voltou a passar aliás, ontem deu o segundo episódio novamente já tinha dado em fevereiro e eles estão a passar novamente a série que tem um nome diferente o filme era só Flor Bela a série chama-se Perdidamente Flor Bela é ligeiramente diferente do filme aliás, o primeiro episódio da RTP não tem nada a ver com não entra sequer no filme foi uma coisa feita exclusivamente para a RTP e não entra no filme agora o segundo e o terceiro já são filme com outras cenas que não puderam infelizmente ser aproveitadas no filme por uma questão de tempo e tem estado a passar portanto, no próximo domingo vai dar o último episódio o terceiro episódio do Perdidamente Flor Bela na RTP penso que às 10, 10 e meia pronto, então não perca aí é que está que vão votando eu não sei se pode votar nos... pode-se, não sei eu acho que já alterou já agora são... agora são eles... já não se votam então quem é que vota? é a academia da Hollywood é o canal que é concorrência aqui da RTP mas acho que é assim que é caras que decide não sei eu posso estar enganada mas acho que era assim houve uma altura que era o público era o público portanto, já acho que já não é então, olha, assista e aplauda no fundo é aquilo que pode fazer muito obrigada muito obrigada